Na região Nordeste Mineira, um rapaz de 22 anos, suspeito de furto e ameaça, ele foi preso duas vezes pela polícia em menos de 24 horas. Ué, Fantônio, que conversa é essa? Isso foi lá em Capelinha? É, Nicolme, mas você pensa num cidadão que estava afim de ir para a cadeia, mas ele estava afim de ir para a delegacia e deve ser que ele goste de andar na viatura, né? Primeiro, ele foi preso por uma questão de importunação. Esse fato aconteceu, um homem de 40 anos acionou a polícia dizendo que o vizinho dele de 22 estava a esmurrar a porta, dar chutes no portão e promover uma perturbação do ambiente e o cidadão estava incomodado, não sabia o que era, então chamou a polícia, falou, ó, você vê o que é, qual é o problema desse rapaz aí, o que é que está acontecendo com ele, que ele está perturbado, chuta o portão, esmurra a porta, xinga, então fez a coisa certa. Quando não quer, dois não brigam, o cidadão chamou a polícia, a polícia pega o rapaz e leva para a delegacia. Quando chega lá, fez o procedimento certinho, tudo direitinho, deram os conselhos para ele, agora você pode ir para casa. Isso de manhã cedo. Sabe o que ele fez à tarde? Foi próximo à escola e, com emprego de violência, roubou o boné de um adolescente de 16 anos, um estudante, na porta da escola Nicomédias. Aí, claro que a vítima vai acionar a polícia e a polícia que faz aquela ronda em torno das escolas, o que é que fez? Foi lá procurar o autor. E aí, quem era? Ah lá, o mesmo cidadão. De novo foi para a delegacia, primeiro por importunação de manhã cedo, perturbação do sossego, incômodo às pessoas, até ameaças, e à tarde, por conta do roubo de um boné. Mas, Nicomédias, isso é que dá trabalho à polícia, hein, Nicomédias? Antônio, seu Antônio Crispim de Barros, meu saudoso sogro, né, ele dizia que todo dia sai um bobo de casa, Antônio, ele falava isso. Nesse dia específico, é um tolo mesmo que saiu de casa, ele queria ficar preso. Na parte da manhã não deu certo. Aí, pá, eu falei, eu tenho que fazer isso o quanto antes? antes do sol se pôr. Aí, ele fez. É assim. E vai fazendo até ficar preso. Quer ficar preso. Quer ficar preso. Agora, gostar de andar em viatura? Ah, vai ter um gostinho bobo assim. Por isso que eu tô dizendo que todo dia sai um bobo de casa. Esse foi um bobo que saiu de casa. Bom, a gente acorda e fala, bom dia. Tem café? Bom dia. Tem confusão? É. Fantônio e peço. Misericórdia. Paz para a nossa capelinha, Fantônio.